E aí pessoal, beleza? Aqui é o Lukita, seja bem-vindo ao Pocket Hype. Hoje eu trago pra vocês Metal Revolution, jogo que realmente me surpreendeu e eu estou viciado. Jogo de luta para Android. Também saiu para iOS. Então se você tem um iPhone, você também consegue jogar esse jogo que eu tenho certeza que você vai curtir. Se você é fã de jogos de luta e quer jogar online, você vai se surpreender. A dinâmica do jogo, a dinâmica da gameplay é muito boa. Os combos, os controles, tudo funciona super bem. E eu estou jogando aqui no meu Poki de X18S. Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês. Tem vários modos aqui. PVP, por exemplo, eu tenho aqui 1 vs 1, que é a partida rápida. Eu tenho 2 vs 2 multijogadores e tenho partida ranqueada, da qual você vai escolher 3 personagens para poder batalhar. Foi o modo que eu mais curti e eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Salão de jogos, por exemplo, eu posso assistir quem está jogando. Modo individual, dá pra jogar multiplayer local. Olha que bacana. Então se você e um outro amigo quiser jogar esse jogo com multiplayer local, dá pra jogar. Tem também modo arcade, treinamento e torneio. Aí tem o modo torneio aqui que está bloqueado. Tem os eventos, vocês vão ganhando moedinha pra comprar novos personagens. O jogo tem uma dinâmica bem original, onde a gente joga com robôs, tá? Então assim, não é a coisa mais original do mundo, mas deu uma mudada em relação aos jogos de luta. Já estou aqui na seleção de personagens. Eu preciso selecionar 3 personagens. Acredito que tem uma rotação de personagens grátis toda semana ou de 15 em 15 dias, porque tem alguns personagens que estão grátis aqui pra mim, certo? E eu tenho 3 personagens liberados. Eu tenho aqui o Jamal Ritter. Tenho o Kim Wong Riong. Tenho o Chromillion. E tenho também esse que eu liberei aqui por 2 dias, que é o Ethan Ledger. Esse carinha é bem apelão. Ele é uma espécie de boneco de neve, palhaço, robô, tá? Uma mistura bem doida. Eu vou pegar ele aqui. Eu gosto de jogar com esse ursão também, que ele é de agarrão. Então, cada personagem tem sua pegada única. Mas eu vou pegar aqui o Kim e vou pegar o Chromillion. Esse é o modo ranqueada. Então, você vai jogar, vai escolher 3 personagens pra poder jogar. Se você for jogar, é um modo rápido, partida rápida. É apenas um personagem só. Pessoal, vai começar aqui. Antes, já deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva aqui no canal e assome o sininho pra não perder nenhum vídeo. Sempre tô trazendo aqui novidades Android pra você aproveitar no seu celular ou no seu portátil com sistema Android, né? Vindo que tá saindo muito portátil, muito aparelho aí com sistema Android. Cada botão aqui, ele tem uma função. O B aqui é o desvio, né? Ele tem uma esquiva. O X, ele vai dar os golpes. Se eu continuar apertando, ele vai dar uma sequência. O A aqui, o amarelinho, ele vai pular. E o Y é o chute, tá? O X, então, é soco. E o Y é chute. E se eu colocar pra cima ou pra baixo, ele vai fazer um golpe diferente também. Aí, no R1, ele tem um especial. Errei o especial. O jogo é todo touchscreen, né? E eu precisei configurar aqui com o botãozinho G. Então, foi bem fácil. Vamos ver se eu acerto. Ai, eu tô perdendo. Tomei. Algo que me surpreendeu bastante nesse jogo foi o gráfico. Além da jogabilidade, o gráfico desse jogo é lindo. Vou ficar aqui na bolinha. E vou usar o meu especial, mano. Aí. Perfeito. O jogo é bem rápido. Pra encontrar a partida é bem rápido. Como eu falei pra vocês, se você é fã de jogo de luta, baixa esse jogo agora. Seja no seu portátil ou no seu celular. Que eu tenho certeza que você vai curtir. Ai, apertei o especial aqui, mas é óbvio que não ia dar, né? O carinha tá paradão. Será que ele caiu? Ah, não. Voltou. Toma aí uma bolinha pra você. Outra bolinha. Vai pegando aí. Ó, uma na cabecinha agora. Toma. O cara ficou paradão. Não sei se deu alguma coisa na internet dele, né? Mas aí a gente vai aproveitar. Agora é o Cromillion. Ele pegou o mesmo personagem que eu. É um personagem muito apelão. Olha, ele voltou. Um personagem muito apelão mesmo. Mas eu consigo ser chato com esse... Esse bonecão aqui do posto. Oi. Legal que você vai juntando as moedinhas, você vai comprando os personagens. Tem muito personagem, galera. Muito personagem mesmo. Já era. Ganhei, ó. Aí ganhei mais uma ranqueada aí. Vamos ver se eu consigo subir de level. Lembrando que o jogo é grátis, viu, pessoal? Aí eu posso dar revanche aqui. Voltar e pesquisar novamente. Olha só. Então eu vou pegar alguns personagens diferentes aqui, ó. Vamos pegar o ursão aqui. Ele é de agarrão. Vou pegar personagens bem aleatórios aqui pra vocês verem, tá? Vou pegar a policial. E vou pegar o Kong. Macaco mecanizado. Ursão. É só no agarrão aqui, ursão, filho. É só no agarrão. Toma. Toma, malucão. Ele bate pra caramba, mano. Ah, pegou o especial em mim. Ah, de novo. Toma. Vai pro saco, vai. Nossa, se pega. Ganhei a primeira. E vamos lá. Olha o segundo dele. Ele bateu até que bastante em mim. Mas acho que ele não vai ganhar no meu ursão, não, mano. Vem cá. Ah, esse especial dele é muito chato. Vamos ver se pega. Boa! Olha só que legal. O gráfico desse jogo é lindo demais, mano. Já era mais um, rapaz. Querendo vencer meu ursão boladão aqui. Que jeito, mano. Muito divertido jogar aqui no X18S. Essa eu acho que eu vou tomar. Mas antes, você vai apanhar um pouquinho, tio. Você vai tomar. Vamos lá. Vem cá. Usar um emoji aqui pra zoar ele. E vem cá. Tá fugindo do que, rapaz? Deixa ele me matar aqui que eu quero jogar com o outro. Vai, rapaz. Isso. O caquinha é bem legal também. Ele tem uns golpes bem divertidos. Toma, rapaz. Ele tem... Ele bate pra caramba, esse macaquinho aqui. Vem cá. Vem cá que você vai morrer, rapaz. Toma. Pessoal, então esse foi Metal Revolution. Jogo que eu super indico pra você que gosta de jogos de luta. Aproveitar no seu celular ou qualquer aparelho com sistema Android ou iOS. Tenho certeza que você vai curtir. Se você já joga esse jogo ou se você baixou depois que assistiu esse vídeo, volta aqui pra falar pra mim o que você achou. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Deixa aquele joinha pra fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. e aciona o sininho pra não perder nenhum vídeo. Eu sou o Lukita. Esse é o Pocket Hype. A gente se vê numa próxima. Valeu! Tchau!